Eu vou trazer um vídeo que vocês demonstraram muito interesse quando eu postei perguntando lá no Instagram, fazendo uma make com tudo de produtos nacionais, então eu separei aqui todos os produtos nacionais que eu tenho, inclusive eu gostaria de ter comprado alguns outros que eu já tô de olho, só que eu fiz uma promessa pra mim mesma, então eu não compraria mais maquiagem esse ano. E me perdoem a voz, eu tô me recuperando ainda, ainda tô um pouco doente, e aí por isso que eu tô assim com a voz um pouquinho fanha e um pouquinho de falta de ar, mas já tô bem melhor do que eu tava há um dia atrás. É isso, vou gravar porque também não dá pra ficar parada, e eu já tava pra gravar esse vídeo há bastante tempo, acabei postergando por causa da debilidade da saúde. Mas enfim, vamos lá, vamos começar. eu separei os produtos, e agora eu vou começar usando essa água termal aqui da Vizcaia, e eu vou botar ela aqui um pouquinho. E aí, eu não sei muito bem o que é esse aqui, tá, porque é da minha irmã, mas eu vou usar como uma pré-make, né, uma hidratação, porque eu tô vendo aqui que é hidratação, e aqui tá Elixir Facial. Eu acho que pode ser usado tanto pra pré-make ou sem ser make, né, mas eu vou usar como pré-make, ele é da Bruna Tavares, ó, BT Lavander. Vou botar aqui pra vocês verem. E espero que dê certo. Vou botar, acho que um agotinho em cada lado, ele tem um cheiro bem gostoso, de lavanda mesmo. trazer um pouco aqui pro pescoço, porque essa é hidratação, né, gente? A gente quer hidratação em tudo. Ele é mais sequinho, sabe, não deixa a pele com aquele efeito muito de brilho, glow, ele é mais seco mesmo. Eu gosto quando é assim, a não ser que eu queira fazer uma make, né, uma produção mais glow, mas no geral eu gosto de quando o hidratante é mais mate, sabe, que seca na pele e parece que você não tá com nada. E aí, como eu sempre falo, eu gosto de hidratar a boca assim que eu começo a maquiagem, eu vou usar, deixa eu ver, tem algumas coisas aqui, então eu vou decidindo aqui enquanto eu tô gravando com vocês. Agora eu tô em dúvida entre esse aqui da Vult e da Nivea, eu acho que eu vou usar esse aqui da Nivea, o hidratante labial, morango shine, vou passar um pouquinho. Eu gosto de começar pela sobrancelha antes de qualquer coisa e de marca brasileira, esse gel aqui é o meu favorito, deixa eu ver se tá certinho. Que é esse gel de sobrancelhas da Melu, como vocês podem ver, tá um pouquinho sujo já, né, porque eu uso bastante e ele já tá acabando. Eu tô muito triste, inclusive, porque eu não acho mais pra comprar, cara. É o meu top 2 favorito, geralmente eu gosto de usar ele pra mais no dia a dia, sabe, por ele ser mais baratinho. Eu lembro que na época eu comprei, eu acho que por 14 reais, só que não acho mais. Já fui no lugar onde eu comprei a primeira vez, não tinha e já procurei na Shopee, também não tinha. Ou quando tem valor muito absurdo, tipo, eu achei outro dia vendendo por 60 reais. Negócio que eu comprei por 14 reais. E aí, né, não dá. Eu vejo muita gente falando da pastinha, que aí eu sei que ainda vende, só que eu não sou da pastinha. Eu gosto de gel de sobrancelha assim, sabe, que é tipo com essa escovinha e eu só pego, não preciso molhar, não preciso fazer nada. Então, esse aqui pra mim era, cara, o meu xodó, infelizmente já tá acabando e eu não acho mais pra comprar. Mas fazer o quê? Me digam aí se vocês conhecem outras marcas que sejam tão boas quanto essas. Porque como eu já falei pra vocês, gente, a minha sobrancelha, ela é muito grossa e ela é muito difícil de ficar pra cima. Então, precisa ser um produto realmente bom. Eu já usei daquela, aquele outro, não lembro agora o nome certinho. Não fixa a minha sobrancelha. Aí, ó, a sobrancelha é pronta. Vocês podem ver. Agora nós vamos começar a pele. Só que, gente, eu não tenho base. Não tenho base, sim! Vou usar a Hydra Glow, da Nina Secrets. Gente, essa base aqui, ela é muito boa. Ela é um dupe da... Esqueci o nome agora, da Fenty Beauty, que eu tenho a Skin Tint da Fenty Beauty. E essa aqui é muito boa também. Eu vou passar, assim, no rosto. Eu acho que talvez eu tenha colocado bastante. Mas ela é muito leve, sabe? Eu gosto dela, eu gosto de base leve. Então, pra mim, ela funciona muito bem. E ela deixa um acabamento bem lindo. Ó, eu vou já começar espalhando. Vou trazendo aqui também um pouquinho aqui pro... Pra orelha. E acho que agora foi. Tá espalhando bastante em todos os cantinhos, principalmente aqui no nariz. Pro contorno, eu vou usar o contorno em stick da Mari Saad com a Oceane. Que é esse aqui. Já tá até sem o nome, mas... Fazer o que? Eu gosto bastante dele. Uma face de dar um acabamento bem bonito na pele. Eu tô usando a cor Toasted. Ó, não sei se vai dar pra ver. Toasted. E ele é um tom mais quente. E aí eu vou passar, assim, no rosto. E já venho logo esfumando. Ó, isso. Vocês conseguem ver? Que ele fica bem esfumado. Dá um acabamento bonito. Ó. Focam. Nesse lado aqui. Agora eu vou passar um pouquinho aqui nessa... Volta do... Do queixo. Pra acentuar. E também um pouquinho no nariz. Aí eu vou fazer aquele mesmo esquema. De... Eu passo bem fraquinho. E aí eu vou dar uma coisa aqui na pontinha do nariz. Consegue ver? Olha o que eu falei pra vocês. Que é fácil demais. Passa aqui na pálpebra. Agora eu decidi vir primeiro com o blush. Depois com o corretivo. Então eu vou usar esse mesmo blush do outro vídeo. Que é o meu favorito. Eu já falei pra vocês. E a Vicky Botei é uma marca nacional. Já mostrei até a cor pra vocês, né? No outro vídeo. Vou passar na pele mesmo. Vou colocar bem aqui em cima. Ó. Só aqui. Não vou trazer muito pra baixo. E vou espalhar. Como eu não tenho blush de marca nacional em pó. Eu passei bem mais do cremoso. Porque é ele o que nós teremos. E é isso. O corretivo aqui é um corretivo que... Na verdade vai ser a primeira vez que eu vou usar, tá? Aqui com vocês. E eu via tanta gente. Tanta gente. Tanta gente falando bem. Que eu quis experimentar. Não sei nem se tá a minha cor certa. Espero que esteja. Porque é o único corretivo de marca brasileira que eu tenho. E é esse aqui da Natura Una. Eu vi muita gente falando bem. Então as minhas expectativas estão lá em cima. E eu acho que ele tá um pouquinho mais claro. Mas vamos ver. Vou passar ele aqui. Se eu não me engano ele é de alta cobertura, né? Eu vi o pessoal falando que ele cobria bastante. Passar assim. Acho que ele tá um pouquinho mais claro. Vou botar um pouquinho aqui. Eu acho que eu não vou deixar secar muito. Porque eu não sei. E aí eu vou aproveitar a água termal. Que eu usei no começo da Biscayl. Vou molhar a esponjinha. Secar um pouquinho. E já venho. Batando. Ela. Geralmente eu começo. Lece. Vamos aqui. Do olho. Talvez eu acho que eu tenha exagerado. E passado muito. É. Eu acho que eu passei muito. E ele é um pouquinho mais claro. Aquela pontinha que eu sempre gosto de passar. E vou espalhar. Aqui veio um pouquinho. E vou espalhar de novo. Só aqui agora. Tá bom. A minha nota. É um 10. Para esse corretivo. Achei ele muito bom. Ele fica muito bonito na pele. Ele não fica nem seco demais. E nem. É. Glow demais. Então eu gostei bastante. Realmente. Ele tem uma boa cobertura. E eu gostei bastante. Deu uma iluminada. E ao mesmo tempo cobriu. Que eu queria que cobrisse. Mas não ficou. Nada over. Sabe. Não cobriu demais. E nem ficou. Ai sei lá. Eu gostei bastante. Tá bem bonito. Ok. Agora. Deixa eu pensar. Nós vamos. Para a sombra. Eu decidi. Como eu não tenho. Muitos produtos diferentes. Para inventar. Coisas diferentes. De marcas brasileiras. Eu decidi fazer o que? Usar uma sombra. Mais diferente. Que eu tenho aqui. Eu tenho duas sombras. Na verdade. Da Vick Botte. Uma líquida. E uma cremosa. Eu vou usar. Eu acho que. Essa daqui. Que ela é. Bem mais forte. Do que a outra. Eu vou passar. Para vocês verem. Na minha mão. Para vocês conseguirem. Ter uma noção. De como ela é linda. Gente. Ela tem um brilho. Surreal. Olha isso. Vamos ver. Olha isso. E aí. Eu ainda não usei. Ela. Eu acho. Não que eu me lembre. E nós vamos usar. Ela. Nessa make. Para dar um impacto. Diferente. Naquela make do dia a dia. Sombra. É uma coisa mais. É um assunto mais delicado. Para mim. Né? Porque eu não sei maquiar direito. Estamos aqui. Apendendo juntas. E. Eu vou testar isso aqui. O aplicador dela. É assim. E eu vou aplicar direto no olho. E depois eu vou vir. Esfumando. Com. Com. Né? Isso aqui. Com o pincelzinho. Né? Ai. Tô nervosa. Vou passar aqui também. Gente. Ela é bem. Pá. Só que essa cor. O que eu gosto dessa cor. É que tipo. Como ela tem brilho. Ela é impactante. Mas essa cor. Ela não fica aquela coisa tão. Se você errar. Vai dar para ver muito. Sabe? Deixa eu aproximar. Isso aqui um pouquinho. Né? Gente. Gente. Eu acho que ela. Está para você. Específica. Para se fazer. Alguma coisa. Porque eu não sei. Se rolou. Não. Sinceramente. Acho que isso aqui. E além das minhas. Habilidades. Eu acho que você passa ela. E deixa ela assim. Aí. Mas gente. Eu acho que ela. Aqueles específicos. Vai dar certo no final. Confia no processo. Passar no outro lado agora. Oh my God. Por que que eu fui inventar? Gente. Vocês conseguem ver. O que está acontecendo aqui? Às vezes era melhor. Vocês nem conseguirem. Não vai dar certo. Por na. Oh. Vai ficar bonito gente. Está acontecendo. Meu Deus. Mas vai ser isso que vai ficar. Porque eu não estou com tempo. Para ficar tirando. E refazendo tudo não. Daqui a pouco já está escuro. Vai ser isso. Tem um brilhinho aqui. Uma coisa mais assim. Diferente. Vamos fingir que é uma arte. Meio abstrata. Sabe? Aquela coisa que não vai fazer muito sentido. Quando você estiver olhando. Mas no final vai ficar bonito. Vai ficar bonito. Confia. Confia. Porque no momento. Eu estou precisando da confiança de vocês. Porque a minha mesmo. Não estou tendo muito não. Tá. Depois qualquer coisa eu tento ajeitar. Mas ó. Está assim. Vamos lá. Vou meter um. Um delineado. Para dar um. Tchan também. Eu vou usar esse aqui. Da Francine Yoke. É a caneta delineadora. Da Francine Yoke. E vamos. Confiar. Que isso aqui vai fazer todo o diferencial. Nessa sombra aqui. Gente. Calma aí. Que eu tenho que fazer isso com atenção. Eu acho que eu vou puxar o delineado para a capa pálgaba. Para não ficar só na pontinha dessa vez. Agora que o delineado já está pronto. Nós vamos para o rímel. E para rímel. Eu tenho duas opções. Eu acho que eu vou fazer uma mistura dos dois. Porque os dois já estão meio que acabando. Um. É esse aqui. Da Maglena Donça com a Oceane. E o outro. É esse aqui. Da Eudora. E aí. Eu vou fazer. Eu acho que uma mistura. Porque os dois já estão no fim. Eu vou começar. Eu acho que com o da Eudora. Como eu ainda não selei a pele com o pó. Eu vou passar só na parte de cima. E aí depois que passar o pó. Eu vou vir na parte de baixo. Porque eu gosto de passar o rímel. Tanto na parte de cima. Quanto na parte de baixo. Agora eu vim com o da Marília Mendonça para a Oceane. Olha como que. Passei aqui o da Eudora. Achei ele bem bom. Pelo visto. Ele é para dar. Ele é para alongar. E esse aqui eu acho que é para dar volume. Gente. Vou te falar. Até que de longe. Essa sombra não está. Não está ruim não. Sabia? É porque assim. De perto. Dá para ver que. A pessoa que passou. Não sabe passar. Mas de longe. Passa batido. Tá? Vamos ver nas fotos. Como fizeram. Para pó. Eu vou usar esse pó aqui. Da Jupe XT. Com a. By Face Beautiful. Esse aqui. Esse aqui já está saindo um pouquinho. Mas gente. Esse aqui foi o primeiro pó. Solto. Que eu tive. E ele é mais baratinho. E ele tem uma qualidade bem boa. Eu só parei de usar. Quando eu consegui comprar. Laura Messier. E aí né. Consegui começar a investir. Em produtos. Que eu já sabia que era. Tinha uma qualidade muito boa. Mas ele sempre me atendeu muito bem. Então assim. Ele é muito bom. Ele também é bem fino. É bem bonito. E dessa vez. Como eu não tenho. Um blush. Em pó. E nem iluminador. Eu vou. Sei lá. Com pó. Só nas áreas mais específicas mesmo. Que é debaixo do olho. No nariz. Vocês vão ver agora. Mas eu vou vir até com pincel. Não vou vir com espondinha. Nem nada. Vou vir com pincelzinho. Eu vou tirar assim um pouco do. A quantidade. E vou passar aqui ó. Vou passando bem aqui. Debaixo dos olhos. E aí vou. Dando uma espalhadinha. Agora vou vir no outro lado. Pra vocês verem melhor também ó. Vou completar agora. Vou botar nas áreas que geralmente ficam. Mais oleosas a pele né. Que é aqui. Vou dar uma saladinha. Gente esse pó é muito bom tá. Ele é muito bom. Ele deixa um mate muito bonito na pele. Acho que ele deixa a pele com. Com toque adelgado. Bonito. Eu gosto também de botar aqui. Um pouco na ponta do queixo. Aqui embaixo. É fim do nariz. E aqui no becote sabe. Ó gente. Selei a pele com pó. E meu. Eu vou passar esse aqui. Que é de alongar. Ele é mais. Mais fininho. E aí pra passar na parte de baixo. Eu acho que. Quando é mais fino. Fica melhor. Olha esse óleo. Gente juro. Por. De longe tá. Olha isso. O último passo. Dessa make. Vai ser. O lip combo. Eu não tenho nenhum lápis. De boca. De marca brasileira. Inclusive tem um que eu quero muito. Que é da Paisage. É uma marca também. Linda, linda, linda. E todo mundo fala muito bem dos lápis de boca. Mas. Não tenho. E não posso comprar. Porque eu prometi pra mim mesma. Que eu não compraria mais maquiagem esse ano. Então. O que que eu vou fazer? Eu até ia dar uma roubada. E usar esse lápis aqui. Que é muito baratinho. E vende aqui no Brasil também. Da. Ruby Kisses. Mas não é uma marca brasileira. Então. Eu não vou roubar. O que que eu vou fazer? Eu vou usar esse batom aqui. Da Natura Luna. Que eu gosto bastante. Geralmente eu usei na outra maquiagem. Eu usei ele como. Parte de dentro. Sabe? Então eu vou usar ele. E aí. De glóis. Eu tava em dúvida. Entre. Esse aqui da Francine Elk. Que ele é mais. Marrom. Né? É o. Lipetilhe. Lipetilhe. Eu acho. Chocotilhe. A única coisa que eu não gosto nele. É porque. Ele arde. A boca. E isso. Não sou muito fã. E aí. Eu tava em dúvida. Entre esse. Que daqui na verdade. Não é nem um gloss. É um lip oil. Da Nivea. Ele é rosinha. Ele é lindo. 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 Pro dia a dia. Gente. Isso aqui. É uma preciosidade. Porque ele é muito bonito. E pra. Tipo. Sabe? Quando você só quer. Tá ali. Bonita. Mas. Nada pá. Esse aqui é perfeito. Mas pra combinar com a cor da sombra. Eu acho que eu vou. Nesse aqui. Pra dar o tom amarronzado. E até combinar também com a roupa que eu tô, né? E aí. Eu vou começar então com o batom. Da Natura Una. Esse aqui. Deixa eu ver. Pra vocês verem. E agora. Eu vou vir com o Chocotilde. Da Francine. E aí. E aí, gente. Essa foi a make. Usando somente produtos nacionais. Eu amei essa maquiagem. A pele ficou linda, linda, linda. Usei os produtos aqui. Que eu indico muito. É. Não teve um produto que eu usei. Que eu não acho que seja bom. E aí. Eu quero saber agora. O que que vocês acharam dessa make. Se vocês já conhecem algum desses produtos que eu usei. O que que vocês acham. Me indiquem novos produtos. Que vocês acham que eu deveria usar. Podem comentar também dicas de vídeos que vocês querem que eu traga, né? Eu tô adorando trazer mais conteúdos de maquiagem. Eu tenho me interessado bastante. Beijinho. E até o próximo vídeo. E aí